Música Quando nascemos somos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados Esse o S6, esse o S6, desde pequeno nós comemos isso O que é comercial, industrial, mas agora chegou nossa vez Somos os filhos da evolução, somos burguês sem religião Somos o futuro da nação, geração, corta bola Geração, corta bola Depois de 20 anos na escola Não é difícil se eu atrever Nossas manhãs